Amor não vá Hoje daqui só vai achar o desespero Amor não vá, amor não vá Aguente o carboleiro Hoje daqui só vai achar o desespero Cheguei no mar do amor Meu veleiro A solidão judeou Marinheiro Cheguei no mar do amor Meu veleiro A solidão judeou Marinheiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro A minha rede outra vez Na barata Que eu vou comprar uma flor Na quebrada E acabar de uma vez Fez essa zanga E acabar de uma vez Fez essa zanga Amor não vá, amor não vá Aguente o carboleiro Hoje daqui só vai achar o desespero Amor não vá, amor não vá Aguente o carboleiro Hoje daqui só vai achar o desespero Joguei no mar do amor Joguei no mar do amor Meu veleiro A solidão judeou Marinheiro Joguei no mar do amor Meu veleiro A solidão judeou Marinheiro Se você for, se você for Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, e você vai Chorar o rio inteiro Se você for, se você for Vai ficar solteiro E você vai, ora você vai Chorar o rio inteiro A minha rede outra vez Na barata Que eu vou comprar uma flor Na que parada Pra liberar E acabar de uma desespera zonga E acabar de uma desespera zonga Joguei no mar do amor E vai, mas na 게 tamanha E vai, mas na epole Ainda no mar do amor A dünyada Até a próxima Frente O marel E vai, mas também Vem, mas também Adiós O marel Eu vou comprar uma das pétenas Obrigado.